Em 5 segundos, entra no ar, o programa que briga por você. Boa tarde, Giparaná. Boa tarde, região central do estado de Rondônia. Nós estamos começando Você na TV, o programa que briga por você, desta terça-feira, dia 25 do mês de outubro do ano de 2016. E para quem está nos acompanhando na reprise na quarta-feira, o nosso abraço também. Bom, a gente espera que o dia tenha sido ótimo, um dia de realizações até aqui, um dia de conquistas, que a tarde que já chegou seja melhor ainda. Estamos falando para Giparaná e seus distritos, Nova Londrina, Nova Colina, pessoal também na zona rural. Muito obrigado a vocês da linha Gasoli, pessoal do Itapirema, linha União, linha Universo, aos amigos que estão nos acompanhando em toda a região aqui da Gleba G e as cidades vizinhas. Presidente Médici, Bandeira Branca, pessoal de parte do Urupá, Tancredópolis, Teixeirópolis e Ouro Preto do Oeste, onde nós estamos nesse momento lá também com a programação do Você na TV, que foi gravada ontem à noite. Olha, os fatos que fazem a edição de hoje do programa Você na TV. A presidente da CAERD e a Cira Azamor não comparecem à Câmara de Vereadores. A partir de agora, as medidas serão mais drásticas. Equipe da TV Lamanda procura o Conselho Tutelar de Ouro Preto para saber quais procedimentos foram tomados em relação àquele menino que foi espancado pelo padrasto lá em Rondominas. A equipe cobra da Secretaria de Obras solução para bueiros abertos no Bosque dos Ipês e outros pontos da cidade. Vereador Júnior Donadon, presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, é preso. É o quarto vereador daquela cidade a ser preso em duas semanas. Ganhadores das Barras de Ouro Gazim passam final de semana de lazer no Cacual Selva Parque. O Hospital Municipal de Jiparaná não obedece lei de acompanhamento às gestantes. É a denúncia que chega a nós. Tem um caso que vem de Porto Velho também, de um cidadão que estuprou parte da família e ainda matou a esposa. Gente, tudo isso, a partir de agora, aqui do palco do Você na TV para o seu televisor, é o programa que briga por você que está no ar. E nós esperamos que nos ajude a fazer o programa. Olha, o nosso telefone fixo 3421-9010. 3421-9010 é o telefone fixo da emissora. Para você mandar mensagem de texto ou mesmo ligar via celular, 992-15-1509 está aí na tela. 992-15-1509 está aí na tela. Nós aguardamos a sua participação. Olha, vamos a Vilhena. Quarto vereador é preso em duas semanas, acusado de fazer parte de um esquema que exigia propina para aprovação de loteamento. O vereador Júnior Donadon, do PSC, ex-presidente da Câmara de Vilhena, foi preso pela Polícia Federal na tarde desta segunda-feira. Ele chegou à sede da Polícia Federal, escoltado por agentes numa viatura oficial. Donadon esteve acompanhado pelos advogados. Em entrevista à imprensa local, Júnior havia informado que se apresentaria espontaneamente à Polícia Federal. Júnior Donadon é um dos vereadores indiciados pela Polícia Federal por suposto envolvimento em esquema de propinas para aprovação de loteamento na Câmara de Vilhena. Além dele, outros cinco vereadores estão envolvidos no crime, de acordo com as investigações da PF. José Garcia, Vanderlei Graibin, Carmosino Taxista estão presos, esses citados. Além de Jairo Peixoto e Marta Moreira. Ocorre que Júnior é advogado licenciado e não goza da prerrogativa de prisão domiciliar pela falta de uma cela de Estado Maior dada aos profissionais de direito. Informações davam conta de que ele seria transferido para Porto Velho, onde ficaria detido no centro de correção da Polícia Militar. Porém, devido ao licenciamento, o parlamentar ficará detido na casa de detenção em Vilhena. Há duas interpretações aí. Os advogados do Júnior Donadon entendem que ele é advogado licenciado apenas. E o fato de ser advogado licenciado, ou seja, ele não está exercendo a profissão, não faz com que ele deixe de ser advogado. E na versão, portanto, da defesa dele, ele teria direito a uma sala de Estado Maior ou a chamada prisão domiciliar, que é uma prerrogativa dos advogados. Já os delegados que investigam o caso, também, não sei se ouviram aqui a promotoria, entendem que pelo fato de estar licenciado, ele não teria direito a sala maior, nem estado de sala maior, e também não teria direito a prisão domiciliar. É acompanhar agora o desenrolar dos fatos. E para que o telespectador entenda, qual a acusação que pesa contra os vereadores em Vilhena? É que o loteamento para ser aprovado, pelo menos naquela cidade, ele passa pela Câmara de Vereadores. E há informação de que os vereadores exigiam uma vantagem para votar e aprovar esses loteamentos. Por exemplo, no dia que aconteceu a prisão do primeiro vereador, que estava saindo da residência dele para a Câmara de Vereadores, na pasta dele foram encontrados vários contratos de loteamentos, vendendo lotes aos vereadores. A polícia desconfia que essa venda era de fachada. Na verdade, os lotes seriam entregues aos vereadores como parte da propina, ou como toda a propina, e o contrato seria um contrato de fachada, onde, na verdade, a empresa ou as imobiliárias responsáveis faziam de conta e recebiam, mas não recebiam. O pagamento seria o voto na Câmara de Vereadores. E agora estão aí, melhor dizendo, sendo investigados. Olha, a nossa equipe cobra da Secretaria de Obras solução para bueiros abertos lá no Bosque dos Ipês, conforme matéria que foi veiculada na segunda-feira, e também de outros pontos abordados e mostrados pela nossa reportagem. A nossa equipe cobrou do diretor de obras uma ação mais intensa na localidade, já que há vários pontos do bairro que estão com bueiros quebrados, gerando perigo aos pedestres, ciclistas e aos condutores de motocicleta. Bom, essa precisamente eu não tinha conhecimento, né? Eu vou pedir para a equipe de bueiros ir lá e tirar a medida e mandar confeccionar uma tampa para evitar acidentes, que, segundo informações, já tem acontecido algum acidente por conta disso, né? A gente vai mandar arrumar lá. Toninho também confirmou ter recebido pedidos do vereador Edivaldo Gomes, para que verifique outras situações, não só no Bosque dos Ipês, como também no Geraldo Alvim. Perfeitamente, é na rua do Colégio Maria Antônia, entrando no Geraldo Alvim. Ali é um pouco mais simples que é apenas o aterro, né? Nós estamos com dificuldade de aterro nesses dias, mas assim que der a oportunidade, nós vamos mandar colocar mais que as sambadas de terra lá e resolver aquele problema. Toninho disse ainda que recebe com frequência reclamações de moradores pedindo uma ação maior da Secretaria de Obras, para que conserte estes bueiros que estão sem tampas e também para que sejam desobstruídos. Tem, e são tantas, né? Nós temos levantamentos, se tem uma ideia, ao todo tem mais ou menos umas 150. Nós estamos com dificuldade nesse final de ano, você sabe que na mudança de mandato, você tem que fechar o orçamento, a lei de responsabilidade fiscal não pode ficar dívida para o outro mandato, embora é o mesmo prefeito que foi eleito, mas mesmo assim é um outro mandato. E nós estamos com dificuldade de adquirir alguns materiais tipo ferragem. Você sabe, para confeccionar essas tampas, você necessita de areia, de pedras, de cimento e de ferragem. E nós estamos sem essas ferragens. Então, na medida do possível, a gente está confeccionando algumas bocas de lobos, mas estamos devendo, temos consciência que estamos em débito, e tão logo passa essa fase, a gente vai solucionar todos esses problemas, todas essas bocas de lobo, que ela, além de esteticamente não ser legal, o visual da cidade, e ela também está sujeito a acidentes. A gente tem consciência disso, estamos tomando providência. Ok, muito obrigado. Em relação à rua da Crest Maria Antônia, depois que atravessa a Crest Maria Antônia, bem na entrada do Geraldo Alvim, tem uma das laterais. Indo para o Geraldo Alvim, a lateral direita da ponte está com buraco, e nós já estamos aí pedindo há algum tempo, a gente espera mesmo, Toninho, que seja solucionado esse problema. A Câmara esteve movimentada, o Célio Nery está nesse momento fechando a matéria, está nesse momento fechando os detalhes sobre a ausência da presidente da CAERD, a Câmara de Vereadores. Pela manhã, de maneira muito brilhante, a equipe da Alamã, da SBT, já esteve no ar, mostrando o que estava acontecendo. Aliás, parabéns a vocês, viu, com poucos recursos, vocês se reinventaram hoje, mostraram condição técnica, mostraram capacidade, e o SBT saiu na frente fazendo a transmissão direto da Câmara de Vereadores. Olha o plenário como esteve, olha o plenário como esteve, lotado. Realmente, muitas pessoas estiveram lá, porque a população já não aguenta mais, a população já não sabe mais o que fazer mediante esse desespero que é a falta de água em Giparaná. Tem outras imagens, produção? Então, a gente entende o posicionamento da população, a gente entende a revolta da população, eu particularmente entendo o questionamento que é feito aos vereadores, porque muita gente fala assim, mas se estava ruim, por que a Câmara aprovou em 2013 a renovação do contrato? A minha resposta, não sei se é dos outros vereadores. Em 2013, nós vimos, pelo menos eu via na CAERD, a possibilidade de melhora a partir da renovação contratual, porque o governo do estado tinha perto de 30 milhões, governo do estado não, governo federal, perto de 30 milhões para serem investidos na CAERD, para melhorar o sistema do tratamento de água e do abastecimento. Mas, para que esse dinheiro fosse investido, ela tinha que ter o contrato de concessão nas mãos. Então, esse era o primeiro ponto que, particularmente, eu analisei em 2013, creio que dos outros vereadores também. Aí vem a segunda questão. Se nós tivéssemos, já em 2013, dado um chute na CAERD, e tivesse acontecido igual a Ariquemes, que ela foi à justiça, e aí o processo só tumultuou. Então, Rolim de Moura, a mesma coisa. Acreditando na possibilidade de melhora, acreditando na boa fé da diretoria da CAERD, que nós renovamos, particularmente para melhorar, não foi para piorar. Só que se chegou ao ponto, não melhorou, piorou, e chegamos ao ponto da possibilidade de sabotagem, aí nós temos, no mesmo contrato de concessão, as condições de fiscalizar e até de autorizar a intervenção do município. O que eu tenho falado, e que eu espero que seja também o entendimento dos outros vereadores, é que o contrato de concessão não é um contrato de culpa. Foi uma busca para melhora. Ao contrário, o contrato de concessão nos dá o direito de fiscalizar, e chegou ao ponto em que a gente não dá mais para aguardar. Então, esse é o nosso pensamento. Agora a gente precisa entender, o cidadão que está sem água na torneira, e que essa revolta, essa pergunta, ela é legítima. Agora, cabe a nós que votamos explicar por qual motivo se votou. Vamos a algumas falas ainda de cedo, que já foram ao ar, aqui na Lamanda, durante o horário da manhã, em edições extraordinárias do nosso jornalismo, depois, no Hora Livre, com Eduardo Alcântara. Pessoal, presidente da Câmara, Newton César Rios, estupefato. O plenário da Câmara já está lotado, e a informação, presidente, é de que chega um comunicado que a presidente da CAERD, a senhora Iacira, não vem, e mandou um comunicado que está nas suas mãos, de que não é para vir ninguém do corpo técnico também. Infelizmente, chegou esse comunicado à Casa de Leis, desrespeitando a Casa de Leis, vamos tomar as providências cabides, pegar os procuradores da Câmara, da Prefeitura, para analisar o contrato, as clausas do contrato, e vamos agir na formalidade de multa, no máximo possível, pelo desrespeito da presidenta CAERD, não ter vindo à Câmara Municipal, e nem ter atendido a formalidade do serviço prestado ao município de Giparaná. Portanto, vamos pedir a intervenção do município, reunir os vereadores e ver as clausas contratuais para tomar as medidas cabíveis e correntes. Presidente, é possível o senhor dar uma lida nesse comunicado que chega agora? Senhor presidente, senhores vereadores, em atenção ao expediente referenciado, informamos que nós encontramos à disposição para me reunir com os senhores, bem como as integrantes da Câmara Municipal. No entanto, por força da interrogativa, não iremos comparecer à convocação. O responsável pelo funcionamento do sistema operacional da companhia, diretor Mauro Berbiran, que está em Giparaná há um mês, bem como a superintendente regional, instalada nessa cidade, que se encontra à disposição para dirimir possíveis dúvidas acerca dos problemas e soluções operacionais no sistema de abastecimento de água de nossa cidade. Olha aí, esse é o presidente Newton César Rios. Nós temos a matéria que está sendo fechada nesse momento pelo jornalismo aqui da TV Lamanda, trazendo quais os passos a partir de agora. Eu recebi pela manhã informação de telespectadores, informação de moradores da região do 1º Distrito, onde havia um castigo maior em relação à falta de água, informando que melhorou. Agora, por quanto tempo melhorou? Por quanto tempo nós teremos a certeza da água na torneira do cidadão? Então, por isso que as ações da Câmara de Vereadores, elas vão continuar. Ontem, até o Eduardo perguntava, conversa muito comigo, falou, Edivaldo, você tem vontade que tenha ou que não tenha a sabotagem? Eu, particularmente, tenho vontade que não tenha. Que a notícia de sabotagem, que ela seja apenas um retrato falso, passado pelos problemas atuais a nós, vereadores e a população. Então, particularmente, eu não quero acreditar que tenha alguém sabotando o sistema em Rio de Paraná. Eu quero que a investigação declare que foram realmente problemas técnicos e que eles possam ser solucionados. Agora, se houver realmente sabotagem, e falo mais uma vez, não é vontade minha que tenha. Porque se tiver sabotagem agora, pode ter um futuro novamente. Eu penso dessa forma. Então, o meu entendimento é de que a investigação conclua que não teve sabotagem e que foi desleixo mesmo, foi falta de capricho, falta de zelo, falta de investimento. Tá certo? Então, é isso, essa que é a minha vontade. E que esses problemas sejam solucionados e que tenha água na torneira do cidadão. Corta aqui pra mim, produção. Vocês acham, sinceramente, que quem ocupa um cargo eletivo, Jesualdo, Edivaldo Gomes, Nilton, Márcia, Silvia, Joaquim, Jessé, Afonso, C. Gomes, Edilson Vieira, vereador Josiel, aí, particularmente, vocês acham que a gente quer que tenha sabotagem? Não quer, porque esse problema atual, ele é ruim pra todos que ocupam o cargo público. A empresa criou um problema e nós não somos técnicos pra ir lá e resolver esse problema na hora em que ele deve ser resolvido. Então, a minha vontade é que funcione bem, é que tenha água na torneira do cidadão. Agora, se isso não acontece, fazer o quê? É aplicar as prerrogativas do contrato. É aplicar o que está lá no contrato pra ver se melhora. Produção, antes da gente ir aqui aos nossos telefones de contatos comerciais, eu quero falar que chega agora uma matéria de Porto Velho de um homem que estuprou os próprios filhos, não sabemos ainda se meninos e meninas, e matou a mulher. A notícia está hoje em todo o Brasil. O cidadão em Porto Velho estuprou parte da família, vamos falar dessa forma, e matou a mulher. A matéria acaba de chegar na TV Alamanda, lá da capital. Ainda hoje, nós teremos uma matéria que vem de Ouro Preto do Oeste. O cidadão é acusado de ter estuprado uma sobrinha de 11 anos de idade, de ter transferido pra ela doença sexualmente transmissível. Provavelmente é chamada gonorreia, pelo que eu estava lendo na matéria. Também, pelo que eu vi, nesse caso de Ouro Preto, parece que foi o sexo consentido. Só que a menina tem 11 anos de idade. 11 anos para a justiça é considerado estupro. Daqui a pouco nós teremos essas informações. Ainda a gente retorna a Ouro Preto, já já, pra saber o que o Conselho Tutelar fala do menino que foi espancado pelo padrasto. Qual a situação dessa criança hoje? Quais os encaminhamentos que foram dados pelo Conselho Tutelar? Olha, vamos falar dos nossos contatos comerciais? Entenda você de casa, porque o comércio está anunciando na TV Alamanda, no SBT, aqui de Jiparaná. Como universidades, que estão chegando hoje, como o pessoal do Pé Calçados, que está chegando conosco também, quero mandar um abraço aí pra todos vocês, da empresa do Pé Calçados, que está chegando, para anunciar nos nossos programas. Porque anunciam e tem retorno de verdade. As pesquisas, as estatísticas, mostram uma liderança maciça da programação da Alamanda em Jiparaná. Então, você que está nos acompanhando, como a FA Celulares, que está chegando também, a partir de amanhã estará aqui conosco, no horário de Eduardo Alcântara. Então, porque anunciam e vendem. Olha, nossos contatos comerciais. Aí na tela nós temos a Regina Dias, 99215-6632. 99215-6632. Está na tela. Vamos falar do Vitor Menta também. Criaram uma tarjeta aí para o Vitor Menta? Hoje corrido, né? Mas olha, o Vitor Menta também está na praça. Rapaz novo, atencioso, bom vendedor. Está aí à disposição para conversar com você, empresário, para você que é profissional autônomo, para divulgar aqui o seu produto. É 99222-4042. 99222-4042. Nós vamos ao intervalo comercial, na sequência. Esse caso que vem de Porto Velho, onde o cidadão é acusado de estuprar parte dos filhos e matar a mulher. Precisou de água e gás? Ligue Gipa Gás. 3 4 2 4 0 4 20 ou 9 9 2 6 5 30 72. Ligue na Gipa Gás. Gipa Gás é da Amazon Gás. Muito obrigado. Você na TV é o programa que briga por você. Daqui a pouco a gente traz também essa matéria de Ouro Preto do Oeste. O tio foi preso, acusado de ter relação, vou colocar dessa forma, com uma menina de 11 anos de idade, o que para a lei é considerado estupro. E também teria passado doença sexualmente transmissível para essa menina. Pelo que eu estava vendo aqui na matéria, não se trata do HIV. A menina reclamando que estava com verrugas nas partes íntimas, provavelmente a chamada popularmente de gonorreia, que é a população ou cancro. Daqui a pouco nós teremos as informações. Pessoal, o nosso celular, para você mandar o seu torpedo, para você ligar na emissora, para você participar da nossa programação. Olha, é 992 15 15 09. 9 9 2 15 15 09, está aí na tela. Está bem? Ou, se você quiser mandar o WhatsApp, 992 9 1 7 5 2 5. Está na tela também o contato para mandar o WhatsApp. 9 9 2 9 1 7 5 2 5. Vamos a Porto Velho, com a equipe da Lamanda, da capital. Homem, acusado de estuprar os filhos e matar a própria esposa. O corpo de uma mulher de aproximadamente 30 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa, no final da tarde de segunda-feira, por moradores do ramal Maravilha, localizado nas margens esquerda do rio Madeira, em Jornabeia 319, sentido sul do Amazonas. De acordo com a polícia militar, a vítima teria sido assassinada pelo ex-marido, o foragido da justiça Manuel Miranda de Souza, de 40 anos. As testemunhas afirmam que sentiram a falta da mulher e começaram a pressionar o suspeito, que relatava que ela não queria mais ele e teria viajado de barco para a cidade de Manaus. Os vizinhos não acreditaram e começaram a fazer buscas pelos matagais e conseguiram achar o local onde a vítima estava enterrada. Segundo familiares do suspeito, ele já foi preso por estuprar dois filhos que teve com outra mulher e na noite de domingo, ele teria estuprado e espancado um jovem de 24 anos. Enquanto a polícia estava no local, o cerco foi feito, porém não foi localizado. A perícia técnica, juntamente com o rabecão, fizeram os trabalhos necessários e, posteriormente, o corpo foi encaminhado para o IML para exames. Não foi possível ver marca de violência porque o cadáver já estava em avançado estado de putrefação. Os policiais da Delegacia de Crimes contra a Vida estão se desempenhando para poder localizar e prender o suspeito que é considerado na comunidade de alta periclosidade. Noção, você conseguiu a imagem desse cidadão? Vamos ver se a gente acha na internet a imagem dele para a gente mostrar no ar. Olha só o histórico desse sujeito. Ele estava foragido porque, do primeiro casamento, ele havia estuprado dois filhos. Aí conseguiu casar. Provavelmente a mulher não sabia que ele era foragido. E, antes de matar a mulher de ontem para hoje, ele estuprou um rapaz de 24 anos de idade. Ficou claro aí, produção, se esse rapaz também era filho dele, o atual? Não, não era parente. Então, no primeiro casamento, ele estuprou as crianças. E aí, havia sido preso, estava foragido, a mulher não sabia, casou com ele. Antes dele matá-la, ele cometeu mais um estupro, um rapaz de 24 anos de idade. O que a gente acredita é que mediante violência, né? Para você estuprar uma pessoa de 24 anos de idade, mediante violência. O fato aconteceu em Porto Velho. E o corpo da mulher foi encontrado aí, abandonado à beira de uma estrada. Daqui a pouco, nós vamos ao Ouro Preto. Tem as imagens aí, as primeiras imagens, do caso do rapaz de 19 anos de idade, que era tio, e é acusado de estupro. Pelo que eu fiquei vendo aí na matéria, provavelmente ele mantinha o relacionamento com a sobrinha de 11 anos de idade. E, para a justiça, a idade de 11 anos é considerado estupro. Já, já, nós teremos as informações mais detalhadas. Amanhã, nós vamos, inclusive, entrevistar os delegados de polícia, tá? Ah, a produção tenta falar com ele? Sobe o som aí, vamos ver. Sobe o som. Só tem as imagens. Amanhã, nós teremos aqui os delegados de polícia falando a respeito do assunto. O que eu acho bastante interessante é o posicionamento de alguns advogados. Claro que não são de todos, corta para nós, produção. Mas, o advogado não é todos, é bom deixar bem claro, e algumas vezes atrapalha o trabalho da imprensa. Desde as primeiras horas do dia, lá em Ouro Preto, hoje o advogado do cidadão está em contato para a TV não pôr a matéria no ar. Por qual motivo nós não colocaríamos a matéria no ar? Se há entrevista com delegados de polícia, se a menina confessou o caso, e ainda que a gente trate o rapaz como acusado, ele, de acordo com a polícia, é o responsável por esse estupro, ou por esse relacionamento com a menina de 11 anos de idade. Então, por qual motivo nós não colocaríamos a matéria no ar? E o advogado está lá desde cedo, teve o direito de falar, o advogado está desde cedo lá tentando fazer com que a televisão não coloque a matéria no ar, o que é um absurdo, né? Se acha que tem alguma coisa de legal, depois que a TV pôr a matéria, vai lá na justiça se defender. Olha, uma pequena pausa, agora eu quero falar de loja M3. Pessoal, o dia que eu estou com esse terno é o dia que eu sou mais elogiado. É algo incrível. Na verdade, esse não é um terno, é um blazer, bem moderno. Olha que lindo. Abre mais a imagem, produção, é possível? Abre até o sapato. Aí também já exagerou, né? Vem aqui, Soli. Vem aqui. Não, só vou só assim, ó. Vai, solta. Vai, está com medo de apanhar do marido em casa? Não, está assim, ó. Ah, o Célio Nery que é bom. Chama o Célio Nery lá. Olha lá, chama o Célio Nery. Ó, esse blazer é da M3, tá? Faz o maior sucesso. É uma maravilha. Vem falando do seu até eu chamar o Célio Nery para fazer os passinhos da Hitson. As velhinhas da Hitson. Já viu uma música que fala assim? Não. Célio Nery é ótimo. Mostra aí, Soli, até a gente, até o Célio Nery vir para ajudar a fazer os passinhos da Hitson. Os passinhos da Hitson. Vai lá, mostra aí. Voltou para o ar ontem, Célio Nery? Voltou ao ar. Ó, ela manda notícias de volta ao ar às 7h20, tá? Soli, fala aí. Hoje eu estou vestindo um modelinho de vestido que acabou de chegar lá na loja M3. Essa parte de cima é toda trabalhada em renda, tem essa fenda na parte da frente, super moderno, um modelo bem bonito, tanto para você ir em festa, quanto para você usar no dia a dia também. O corte dele na parte de baixo, ele é diferenciado também, né? Que as laterais ele é um pouquinho mais curto, veste super bem, chegou várias opções de cores lá na loja. Lindo esse vestido, hein? Agora, deixa eu dar um espaço aqui, Célio. O povo não quer fazer. Venha aqui fazer as velhinhas da Hitson, da nossa época. Você faz sozinho. Eu já fiz, agora é a tua vez. Vai lá. Aí, ó. É. Não, é para fazer ao vivo. Ô, produção. Aí a produção estraga. Põe ao vivo aí, vamos ver. Vai lá. Com os senhores repórter Célio Nery. Vai lá, Célio. Não, faz mais um pouquinho. Está arrebentando, rapaz. Subiu o ibope aqui, ó. Vai lá. Sai fazendo agora. Vamos ver. É. Subiu, rapaz. O homem é um sucesso. Eita, meu Deus. Agora, vamos falar das novidades aí da loja M3. Vai lá. Olha, acabaram de chegar várias opções de tops, malhação com borjo. Várias opções de cores e modelos, apenas R$ 19,00. Você encontra também regata masculina adulto, somente R$ 30,00. Várias opções para você escolher. Um modelo com a manga mais cavada, um modelo mais comprido, somente R$ 30,00. Você encontra também bores adulto, somente R$ 20,00. Somente R$ 20,00. Vários modelinhos para você escolher lá na loja M3. Você encontra também camiseta masculina adulto, somente R$ 40,50. Várias estampas, vários modelos acabaram de chegar lá na loja M3. Você encontra também peças infantis. Esse daqui é um conjuntinho que você pode formar. A regatinha somente R$ 11,00 e o shortinho somente R$ 13,00. Regatinha R$ 8,00 e o shortinho R$ 13,00. Uma outra opção aqui para você formar também. A regatinha somente R$ 8,00, opção feminina. E a calça infantil somente R$ 5,00. A regatinha R$ 8,00 e a calça somente R$ 5,00. Você encontra também várias peças da loja com 10% a 70% de desconto. Calças da Aion masculina adulto, somente R$ 59,90. Somente R$ 59,90. Essa daqui, por exemplo, ela era de R$ 164,00. Está somente R$ 59,90. Você encontra também calça feminina adulto, somente R$ 40,00. Várias opções para você escolher, você encontra lá na loja M3. Além disso, fazendo suas compras na loja M3, você ganha um panfletinho como esse, preenche, coloca na urna que você vai concorrer a um lindo brinde no final do mês. Tudo isso e muito mais você encontra na loja M3, que está localizada na Avenida Brasil, entre T4 e T5. Telefone 3422 3573. Loja M3? Sempre com você. Abraço aí, família M3. Muito obrigado. Olha, nós mostramos na última semana, o fato repercutiu também nesta semana, o caso do menino de 4 anos de idade que foi espancado pelo padrasto na cidade de Rondominas, que é um distrito de Ouro Preto do Oeste, numa situação que chamou a atenção da população pela brutalidade com que essa criança foi espancada, pela maneira realmente covarde com que a criança foi espancada por parte do padrasto. A mãe, de acordo com as informações, também confessou a participação, mas amigos que estiveram lá no presídio dizem que ela entrou de gaiato. Ela falou que ajudou para tentar livrar o marido dela de uma pena maior na justiça. Mas, na minha opinião, por mais que ela tenha sido bozinha, entre o marido e as crianças, ela tinha que ter a obrigação de defender os filhos dela. Depois foram agredidos na delegacia. Bom, a nossa preocupação é, qual o atendimento psicológico para essas crianças? Qual o atendimento porque elas ficaram traumatizadas? Não temos nenhuma dúvida em relação a isso. O menino, mais dois irmãos e uma irmã, no caso, é em quatro na residência, foram para a Jaru, na casa desse tio que está aparecendo aí, que tem poucas condições financeiras. E ontem eu falei com a Aline, que é uma das conselheiras tutelares lá de Ouro Preto do Oeste. O Conselho Tutelar de Ouro Preto foi o primeiro a atender a ocorrência. E perguntamos a Aline, quais providências, Aline, serão tomadas em relação ao acompanhamento psicológico dessas crianças? E ela nos tranquilizou, disse que todas as providências foram tomadas, não só pelo Conselho Tutelar, mas também em parceria com o Juizado da Infância e da Adolescência, lá da cidade de Ouro Preto do Oeste. Mesmo as crianças estando lá em Jaru, o Juizado da Infância e da Adolescência vai continuar acompanhando. E Jaru tem condições também de dar esta assistência psicológica. Por que tem condição? Há uma rede do CRAS, que é o chamado de Centro de Referência e Assistência Social, que ele funciona em todo o Brasil, e que ele tem de Paraná, tem Ouro Preto, tem Jaru, tem nas principais cidades. E lá o CRAS, na cidade de Jaru, vai prestar essa assistência. E isso nos deixa mais tranquilos. Vamos colocar dessa forma. Porque a gente imagina o tamanho do trauma dessas crianças. A produção agora ainda de Ouro Preto, uma matéria que chegou hoje aqui para nós. Nós temos aí as imagens. Amanhã os delegados de polícia vão falar a respeito do assunto. E também a equipe tenta entrevistar o acusado. O Juizado Criminal da Comarca de Ouro Preto expediu na tarde desta segunda-feira o mandado de prisão temporária. Quero lembrar aqui qual a diferença entre a prisão temporária e a prisão preventiva. A preventiva não tem prazo de duração. E a temporária tem o prazo de cinco dias. Então, o juiz criminal de Ouro Preto expediu o mandado de prisão temporária de cinco dias contra Júlio Osmar Bezerra do Nascimento, de 19 anos de idade, mediante acusação de estupro devulnerável. Júlio Osmar teria abusado sexualmente de uma sobrinha desde quando ela tinha 11 anos de idade. Eu estupro constatado pela mãe da adolescente quando a menina contraiu uma doença sexualmente transmissível e confidenciou a mãe que o tio abusava sexualmente dela há aproximadamente um ano. O delegado Júlio César de Souza e agentes da Polícia Civil cumpriram o mandado de prisão e recolheram o rapaz à casa de detenção de Ouro Preto por volta de duas da tarde de ontem, de segunda-feira. A descoberta do crime ocorreu no começo do mês de agosto, quando a menina, com 12 anos de idade, queixou-se para a mãe que estava com verrugas nas partes íntimas. E após ser levada ao posto de saúde, ficou constatado que a adolescente estava com a doença que só é transmitida através do ato sexual. Em conversa com a mãe, a menina revelou que há um ano ela vinha mantendo relações sexuais com o tio. O delegado Roberto dos Santos da Silva, que conduziu o inquérito policial, caracterizou o crime como de estupro devulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. A menina foi encaminhada para exame de conjunção carnal e para receber acompanhamento psicológico. Testemunhas foram ouvidas e ficou constatado o crime praticado por Júlio Osmar. O acusado ficará preso para não atrapalhar a conclusão do inquérito e será julgado por estupro devulnerável. Essa matéria nós pegamos as informações do site Correio Central, do jornalista Edmilson Rodrigues, lá de Ouro Preto. Amanhã teremos aqui a fala dele e também dos delegados. Então, esse tio, ele tinha relacionamento com a sobrinha. Desde quando ela tinha 11 anos de idade, hoje ela está com 12. Há informação pela matéria de um relacionamento supostamente consentido, porque eu não sei se uma criança de 11 anos de idade tem condições de maturidade, vamos falar assim, para consentir um relacionamento. Mas a justiça brasileira entende que até 14 anos de idade, mesmo havendo consentimento, o relacionamento com o menor, ele é estupro. Então, a partir de 14 anos, o que eu acho um exagero? 14 anos é uma criança, não é verdade? Então, a partir de 14 anos, se não houve oferecimento de vantagens, e se a pessoa quis, não é mais considerado estupro. Mas abaixo de 14 anos é considerado estupro. E o rapaz agora está recolhido em uma das celas da cadeia lá de Ouro Preto do Oeste. Amanhã nós teremos os detalhes a respeito do assunto. Tem um outro caso de estupro também em Ouro Preto? O padrasto com o menino. Gente, pelo amor de Deus, está de perna para cima essa cidade. A equipe gravou amanhã. Nós teremos a matéria aqui. Vamos para o intervalo? A gente volta já já, trazendo essa situação aí da CAERD, onde, lamentavelmente, a presidente não se fez presente na sessão da Câmara de Vereadores. Precisou de água e gás? Ligue Gipa Gás. 34240420 ou 992653072. Ligue na Gipa Gás. Gipa Gás é da Amazon Gás. Muito obrigado. Você na TV é o programa que briga por você. Olha, o Hospital Municipal de Giparaná não obedece a lei de acompanhamento às gestantes. Essa é a reclamação de pessoas que vão à unidade de saúde. O Célio produziu material a respeito do assunto. A lei que ampara o homem a acompanhar sua esposa no momento em que ela dará à luz, não vem sendo respeitada pela direção do Hospital Municipal. Antelmo Ferreira concorda com a situação, mas lamenta que a estrutura oferecida pelo HM não seja a maior para que ele cumpra com o que determina a lei. A lei abriu esse espaço para que a gestante escolhesse quem acompanhar durante o seu trabalho de parto, durante o parto e pós-parto. Porém, as estruturas dos hospitais brasileiros hoje não comportam a demanda, até porque é muito alta. É muito alta aqui no hospital. Por exemplo, se fosse para ficar cada gestante, às vezes chega a ter 25 mulheres internadas, para ter um acompanhante para cada uma, teria que ficar em apartamentos individuais. Teria que ser quase uma estrutura, pelo menos metade da estrutura do hospital hoje, só para acomodar todas essas mulheres em apartamentos individuais. Então, as enfermarias, elas são conjuntas. Mas, mesmo assim, nós não tiramos esse direito. Nós damos a opção da mulher escolher uma pessoa do sexo feminino. Geralmente, vem a mãe, uma irmã, pessoas a maioria. Segundo Antelmo, houve este ano dois casos de maridos que reivindicaram na justiça o direito de acompanhar suas esposas, mas não ficaram durante os procedimentos. Nós tivemos duas ordens judiciais no decorrer desse ano, por força de ordem judicial, vieram, acompanhamos os esposos. E, para ser bem sincero, nenhum dos dois que entraram por força da ordem judicial deram acompanhamento adequado. Um ficou aqui durante o parto, veio aqui rapidinho no hospital, deu uma olhada na paciência e depois foi embora. O outro passou mal na hora do parto e também não acolheu, inclusive foi uma reclamação, principalmente da médica pediatra, que acompanha os recém-nascidos, que não demonstrou muito interesse na hora das orientações que se passa durante a alta e durante o tempo que o bebê está aqui no hospital. Segundo Antelmo, chega a ser constrangedor não só para os homens que ali estarão juntos de suas mulheres, mas também para outras que estarão em trabalho de parto. É, acaba ficando constrangedor para a gestante. Eu se digo, nesse país cria muitas leis, né, e as leis nem sempre elas levam em consideração, leva às vezes em consideração o clamor de um grupo de pessoas, de um movimento, essas coisas todas, mas assim não leva em consideração a realidade. E é muito constrangedor para as mulheres e até mesmo para o homem que fica, ele acaba não se sentindo bem. Tudo mulheres, como a enfermaria conjunta, mulher amamentando, mulher com sangramento, é toda essa situação que acaba trazendo um certo desconforto, tanto para o acompanhante, quanto para as gestantes que estão lá. O centro de parto normal, em breve, será inaugurado, mas os procedimentos serão da mesma forma que está funcionando na maternidade do hospital municipal. Ok, muito obrigado. Particularmente, eu entendo assim, é lei e é um direito, se a pessoa for ao Poder Judiciário, ela vai garantir esse direito. Do outro lado, nem sempre o que Brasília aprova tem coerência. É claro que para o pai, o nascimento de um filho ou de uma filha é algo especial, é algo que ele quer acompanhar. Mas hoje, nem nas unidades particulares de saúde, você tem o atendimento personalizado. Aquele atendimento onde a mulher fica exclusivamente num leito para dar à luz. E aí, se o pai vai lá, exerceu o direito dele de acompanhar o nascimento da criança, uma é esposa dele, mas ele está na maternidade. Tem outros leitos que outras mulheres também estão em trabalho de parto e que não são esposas dele. Então, particularmente, eu entendo que algumas mulheres podem sentir-se constrangidas. Não é verdade? Porque tem pessoas alheias aos familiares dela que estão ali no momento do nascimento da criança. O que está falando o Antelmo é que há permissão para o acompanhamento na maternidade desde Paraná sendo uma mulher. Porque a mulher fica mais à vontade com a outra mulher acompanhando. É um direito do pai, é um momento feliz, mas eu penso, e as outras crianças das quais ele não é pai. Então, entre a lei e a coerência, tem vez que a gente precisa aplicar a coerência. Nós temos aqui os amigos da Queluz. Olha, de Paraná tem a Queluz. É uma loja de artigos e acessórios religiosos da Igreja Católica. Lá você vai encontrar folhinhas do Sagrado Coração de Jesus, o Diário Espiritual do Padre Reginaldo Manzotti, CD e DVD Alma Missionária do Padre Reginaldo Manzotti, CD e DVDs de um modo geral do Padre Zezinho, velas, escapulários, bíblias, quadro e imagens. Além de encontrar agora as camisetas do show que o Padre Reginaldo Manzotti vai fazer aqui. Ele virá aqui nos próximos dias. É dia 15 de... Ah, sim. Então, o Padre vem aí 20 de novembro. E já tem as camisetas lá da apresentação. E é sem custo, tá? O que eu acho bacana, assim, nos shows católicos, né? E serve para alguns segmentos religiosos também colocar que algumas igrejas evangélicas trazem, mas cobram ingresso. E o católico consegue trazer, eu acho um ponto positivo, sem custo. A diocese. O valor do ingresso do Padre Zezinho é alimento não perecível que é direcionado depois... Padre Reginaldo, perdão. O Padre Reginaldo é quilo de alimento não perecível para as entidades sociais, tá certo? Aqui é luz, um toque de espiritualidade e devoção, na Maringá T2. Telefones estão aí na tela. Quero mandar um abraço para o Magno Fernando, é nosso telespectador. Muito obrigado pela audiência, viu, Magno? Ele manda um abraço para a irmã dele, lá no bairro Rupá, a Damares. Falando que ama muito você, viu, o Damares? Mandando beijinho, assim, ó. Emotions de beijinho, assim, para você. Que bacana! Deixa eu ver que mais temos aqui, outras pessoas participando. Muitos recados hoje. Estamos ligados no programa, mando um beijo para minha mãe, a Joelma, e minha irmã, Jamile. Tá certo? Está mandado o beijo aí, não falou o nome, mas mandamos. Edivaldo, tem um hidrante frente à minha casa minando água. Está estragando minha calçada e o asfalto. Chega, está fofo o lugar. Já reclamamos e nada foi feito. Enquanto falta água na cidade, aqui está indo rua abaixo. Está reclamando aqui, não falou o local. Edivaldo, você sabe alguma novidade do Rondon 1? Já faz um ano que foi sorteada as casas. O prefeito usou as imagens na campanha. E ele vai fazer algo a respeito, agora que foi eleito, Cristiane do Nova Brasília. Cristiane, o município já fez a parte dele. Todos os residenciais já tiveram a parte documental e burocrática do município entregue ao banco. Só que o banco faz uma outra triagem e acaba detectando outros problemas. Outro dia, por exemplo, foi um casal lá na Câmara que eu fiquei com dó. Eles moraram em uma área de invasão sem querer e era a área ambiental. Levaram a multa lá em Brasilândia. A multa era pouca. Agora está em 36 mil a multa. E o banco não entrega se tiver dívidas com o governo federal. Manda um beijo para mim, Karina e a Giovana. Karina, Giovana, Kaique e Laura. Então beijos aí, Karina, Giovana, Kaique e Laura. Edivaldo anuncia, eu estou precisando de um emprego. É o Jackson. O Jackson quer trabalhar. Olha gente, sempre que precisar de emprego, fala qual emprego você quer. Ah, eu quero lavar caneca. Ok, lava caneca. Mas fala qual emprego você quer. O Jackson quer trabalhar 99221-9950. 99221-9950. Estou acompanhando o seu programa. Manda um abraço para aqui. É Júlio Fernandes. Abraço, meu queridão Júlio. Se o problema é a bomba, por que o responsável não compra pelo menos umas três bombas? Quem bom uma coloca a outra. Será que a CAERJ não tem condições de comprar? Muitas destas faltas de água é a bomba. Que eles dizem, não é? É a bomba sim. Só que a CAERJ parece que está ligando muito com esse negócio de bomba. Olha, hoje a sessão na Câmara de Vereadores foi bastante, eu não diria que tensa, ela foi participativa. A população lotou o plenário da Câmara de Vereadores e isso é importante. Mas, lamentavelmente, a presidente da CAERJ, a senhora Yacira Zamor, não compareceu e faltando dois minutos para início da sessão é que protocolou o requerimento na Câmara. Parece que foi combinado com o pessoal de Paraná, olha, quando faltar um pouquinho para começar a sessão, vocês protocolam lá o que é um desrespeito com a população que já estava lá aguardando uma explicação plausível. A sessão realizada na Câmara de Vereadores na Câmara de Vereadores na manhã desta terça-feira foi uma das mais esperadas pela população. Afinal, os vereadores haviam convocado a presidente da CAERJ, Yacira Zamor, a prestar esclarecimento à população do porquê de tanta falta de água nas torneiras da população. O superintendente, que foi demitido pelo WhatsApp, Euclides Maciel, participou da sessão e reforçou a desconfiança dos vereadores em sabotagens e também da não preocupação da presidente com a situação. A água da polícia civil que já foi colocada, ela não precisa ir na CAERJ, é só ir na sala da presença, tem que levar a presença de presença. Pronto, isso aí é só a restauração. A gente vai levar para ela explicar por isso, só isso. Euclides também respondeu o questionamento não só da população, como também dos vereadores. É, nós estamos fora, eu acho que entendeu a presidente que ela quer colocar uma pessoa dela lá dentro, mais de confiança. Não tem problema não, presidente, só que a senhora tem que se preocupar com a água, não é com o superintendente, você tem que trazer água para a Giparaná. A deficiência que tem, se tem, é aí da diretoria, não aqui de Giparaná. Tipo, nós não temos força, nós não temos poder de ação, nós não temos poder nenhum, é só cuidar de Giparaná, dos funcionários. Tudo, até para dar uma entrevista tem que pedir autorização da presença, quer dizer, é difícil, viu? Por duas vezes, o presidente da Câmara disse que iria suspender a sessão pela impaciência do povo. Olha, nós estamos brigando pelo mesmo, é quatro anos, o Açaí, nós vamos fazer o mesmo, agora, para vocês ouvirem, para vocês ouvirem. Eu conheço o bairro Açaí há quatro anos, só vai água quando vai à noite. Ficaram uma semana sem água, às três horas da tarde, no sábado, foi caminhão-pipa para atender até meia-noite, não conseguiram atender a população, porque é muita irresponsabilidade que a CAERD está tendo com nós, que é ser humano. Ela esqueceu que nós que compram o produto, nós que pagamos o salário deles, mas ela esqueceu de uma coisa, que nós precisávamos ser bem atendidos nessa necessidade que nós está. Não precisava de nós estar aqui, eu estar aqui na Câmara hoje, junto com essa população, cobrando uma coisa, que é deles o dever, é atender nós, porque pelo direito do consumidor, se nós estamos comprando a mercadoria, nós temos que ter ela de boa qualidade. O presidente da AGERD, Claderson Viana, deu explicações das ações que a agência pretende fazer. Ele confirmou que já há estudos para que a CAERD seja municipalizada. Primeiro nós oficiamos ao fato do Ministério Público, o que provocou uma reunião no Ministério Público. Nós estamos dando todo o apoio para a Câmara, todas as ações que a Câmara está envolvendo, municiando a Câmara de Informações. A Câmara vai fazer o que é competência dela, o poder dela, dentro do que prevê a lei orgânica, que é o regimento interno, e a agência, da sua parte, já está fazendo, ultimando os estudos para a prequisição da intervenção, que é prevista no contrato do programa e será regulamentado pela agência reguladora. Nós já estamos estudando a punição para a CAERD, processo administrativo, dentro do que os prazos que a lei determina. E vamos aí, junto nessa ação conjunta com a Câmara, dentro do que for possível, legal, para auxiliá-los. E a agência, dentro daquilo que é de sua competência e atribuição, vão tomar as institutos de penalidades administrativas. No uso da tribuna, o cidadão pôde falar em nome de todos que estiveram presentes na sessão desta terça-feira, onde reivindicaram melhorias e a não a falta de água em Giparaná. Intimidado, com muita ilha, inclusive, sabe por quê? Porque o cara busca um pouco de água para ter bebê e não tem. E se você for 7 mil de 15 dias para cá, eu e na minha torneira lá e não tem água. Mas esses, os meus fundos maiores, não são só esses não, são esses que estão sendo citados aí. Você sabe por quê? Porque o que é arrecadado ali dentro de um Paraná, em termos de uma lei, é suficientemente para colocar água na casa de cada um de vocês. O vereador Newton César Rios disse que haverá estudos dentro da lei para que o município possa assumir a CAERD. Conversamos com o vereador Divaldo Gomes, conversamos com os demais vereadores, vamos pedir o procurador para analisar as cláusulas do contrato, o procurador da Câmara do município, vamos tomar as providências em multas para a CAERD, e tomar as providências para uma intervenção municipal, juntamente conversando com o prefeito Dias Waldo. A CAERD está deixando a desejar, a população está pagando um preço altíssimo, um desrespeito da CAERD com a Câmara de não ter aparecido aqui a presidente, não veio da satisfação, e vamos tomar as providências com urgência para beneficiar o nosso município. O vereador Edivaldo Gomes não escondeu o descontentamento com a ausência da presidente da CAERD, Iacira Azamur, e não comparecer, e muito menos, enviar um representante para pelo menos ouvir o clamor da população. A verdade é que a decepção é a ausência da senhora Iacira, e também a proibição dela, de acordo com os bastidores da própria CAERD, é enviar o corpo técnico para dar explicações. Nós teremos que chegar a uma extremidade, que na minha opinião poderia ser evitada, se a empresa apresentasse hoje à Câmara de Vereadores um plano de ação, que realmente solucionasse o problema da população. E com essa situação extrema, aprovar a intervenção do município no sistema de abastecimento de Giparaná. Não é isso que nós queríamos, nós gostaríamos que o sistema estivesse funcionando 100%. Edivaldo confirmou ainda que manterá os pedidos à Polícia Civil e Federal para que investigações minuciosas possam acontecer na empresa. Não só mantemos, como eu defendo agora, que vão à comissão de vereadores falar com os delegados de polícia, tanto da Civil quanto da Federal, porque eu entendo, particularmente, de que os fatos levam a acreditar piamente na sabotagem. Qual seria o interesse da sabotagem? Depende levar ao caos total para justificar uma privatização. Com relação às isenções no pagamento das contas de água, o presidente da AGESG disse que está estudando caso a caso para a posterior divulgação. Muito obrigado, parabéns à cobertura do sério. Também a equipe aqui da TV Ela Manda, que desde as primeiras horas em que a população compareceu à Câmara, já começou a fazer a transmissão em tempo real. Olha, em relação a essa questão da sabotagem, eu perguntei para o Euclides Maciel, acho que temos aí, produção, pelo menos parte da resposta, e ele também acredita na possibilidade de sabotagem. Qual seria o interesse de sabotar? Não sei, de repente alguém lá para cima tem interesse que vá ao caos total para justificar uma privatização. Coloca aí o que disse o Euclides Maciel. Olha, em Viparaná, com certeza, dos funcionários não está. Se está acontecendo sabotagem, tem que estar acontecendo de cima para baixo. E não tem que se cobrar da presidente. Por que eu me compro duas bombas na Alemanha errada? Errada. Depois, além de vir errado, há 35 dias hoje que essas bombas estão em Porto Velho, por causa de R$ 2.300, não mandou rebobinar. Não tem R$ 2.300. Nós estamos comprando todo dia duas bombas da R$ 4.600. Seria a solução para a de Paraná. Bombas não é usada, é bomba em zera. Bombas caríssimas. Estão parada em Porto Velho só por falta de R$ 2.300. Olha, a informação que a gente tem é que os vencimentos da senhora e a Cira, eles chegam a casa de 48 mil meses. Essa é a informação que a gente tem aqui do ex-superintendente, o senhor Euclides Maciel. Pessoal, o caminho a partir de agora. Bom, parte da cidade já teve o abastecimento regularizado. Mas agora, por quanto tempo? Por quantos dias? Esse não é o motivo para a Câmara afrouxar. As medidas, elas serão mais severas, sempre mais severas a partir de agora. Hoje seria uma chance da presidente da CAE de comparecer à Câmara e evitar as medidas mais severas. Como isso não aconteceu, nós vamos pedir que se execute aquilo que está em contrato. E vamos manter o pedido de investigação policial, porque particularmente eu acredito que há uma grande possibilidade de termos sabotagem aqui em Giparaná. Se não tiver, tudo bem, e Deus queira que não tenha. E se tiver, que os responsáveis sejam punidos. Quero chamar aqui os amigos da Gazin. Um abraço aí, o gerente, sempre vendo e valorizando a nossa programação. Sabe por que esta é uma oportunidade de ouro para comprar na Gazin? Essa cama box gigante com quase dois metros? Porque o preço baixou para mil oitocentos e noventa e nove. Você compra em dez vezes sem entradas e sem juros no carnê. Compra também tamanho Queen por mil duzentos e noventa e nove. Casal molas em sacadas por novecentos e noventa e nove. Sofá Valência de luxo retrátil em dez vezes sem entradas e sem juros de duzentos e dezenove e noventa. Vários outros sofás em dez vezes sem entradas e sem juros. E você ainda concorre a barras de ouro? Vem que tem na Gazin! Olha, ainda dá tempo, hein, de você concorrer a uma das barras de ouro da Gazin. Sempre uma loja pertinho de você. Abraço aí, meus amigos da família Gazin. Falar que está conosco também Balneário Monte Castelo. Olha, para quem está na reprise, quarta não, mas para quem está ao vivo agora, na terça-feira. Hoje tem a terça da viola no Balneário Monte Castelo com o Bruno Henrique fazendo um som de viola bem gostoso, bem legal mesmo, ao vivo, tá? Não tem nada gravado, não. É show de viola ao vivasso com o Bruno Henrique hoje no Balneário Monte Castelo. Entrada franca, promoção oito cervejas long neck por apenas trinta e cinco reais. É o baldinho com oito cervejas, caldo de peixe na faixa a noite toda e porção de filé de peixe por apenas vinte reais. É hoje a terça da viola no Balneário Monte Castelo. Bom, hoje também tem papo de boleiro. Bom, começo falando da terça da picanha. Olha, tem gente que quer comer picanha e não quer engordar, então come músculo, né? Pega a picanha e come e tira gordura. Volta a primeira imagem, produção. Um dia eu vou pôr uma lanchonete e vai ser assim, é gostoso e engorda. O que é gostoso e engorda. Aí, ó, picanha boa, com bastante gordura, muitas calorias, colesterol, mas é uma delícia, né? É hoje lá no Papo de Boleiro, setenta e cinco reais, é a terça da picanha, tá gente? Hoje, setenta e cinco reais a terça da picanha no Papo de Boleiro. Vá lá, leve toda a sua família. Ela vem cheia de acompanhamentos. Promoção diária. Na compra de uma pizza GG, você ganha um refrigerante de um litro. Comprou todos os dias a pizza GG, você ganha um refrigerante de um litro. Olha, diz que entrega só um real em toda a cidade. Quero mandar um abraço a todos aí do Papo de Boleiro. A Ana Cláudia está nos acompanhando, agradecer o carinho, viu Ana Cláudia? A Camila e todos da família dela também estão nos vendo. Muito obrigado, minha querida Camila, abraço a vocês todos aí. Edivaldo, estou desempregada, desempregado. O Anderson Lima fala que está desempregado. Ah, o Anderson Lima só está acompanhando. Então tá bom, abraço, Anderson Lima. Bom, o outro fala assim, estou desempregado e preciso gentilmente de emprego. Pode ser diárias em serviços gerais. Também faço instalação em forro PVC a 10 reais o metro. Se alguém quer instalar forro PVC, ou um rapaz querendo trabalhar aqui, olha, só a mão de obra, claro, porque o forro já vale em cima o preço do forro. Ele quer trabalhar 993061822, 993061822, 993061822. Quer fazer diárias, serviços gerais, quer trabalhar, colocar comida na casa dele. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, uma ótima tarde. Até amanhã com mais um Você na TV, o programa que briga por você. Transcrição e Legendas Pedro Negri